A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, e eu estou gravando este vídeo. Para muitos pode parecer um vídeo polêmico, mas não é um vídeo polêmico, é um vídeo verdadeiro. E este vídeo de hoje é, estou fazendo uma grande obra nesta terra e não posso parar. Por mais que eu tenha a oportunidade, pelas pessoas das igrejas, para mim fazer algo para o Senhor, por mais que eu não tenha a oportunidade, eu vou fazer. Ou dentro da minha igreja, da igreja que eu me congrego, ou fora da igreja que eu me congrego, eu vou fazer a obra do Senhor. Eu não dependo da irmãzinha do circo de oração, eu não dependo do partor, eu não dependo de nenhum membro das igrejas, eu dependo de Deus. E se este Deus a qual eu sirvo, ele não está se incomodando, ele não está se entristecendo com o que eu estou fazendo, então, os blá 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 aí do mundo, os blá 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 que está impedindo de você fazer a obra do Senhor, porque o mundo está cheio de blá blá blá. Você faz a obra de Deus aqui, alguém fala ali, blá blá blá, não é de Deus. Você prega a palavra do Senhor, alguém diz que você não está vivendo para Cristo. Mas essas pessoas prestem muita atenção, porque é muito fácil enfiar o dedo na ferida de uma pessoa, porque não é no seu corpo, não é em você, não está sangrando, então é fácil demais. Eu quero te dizer, é você colocar o bálsamo, colocar o seu coração no coração daquele que está doente, daquele que está sofrendo, eu estou falando de Espírito, te amor. Que se você não pode fazer ou não sabe fazer a obra, não sabe pregar, não fique criticando, xingando, tentando humilhar, tentando retardar a obra do Senhor na vida daquele que sabe fazer, que ganhou do Senhor a essência, a sabedoria para fazer a obra. Tem muitas pessoas que falam que tem sabedoria, abre a boca e diz que tem sabedoria. E cadê a sabedoria que essa pessoa tem que ela não usa para corrigir a língua que ela tem dentro da boca? Que ela não usa essa sabedoria para ela fazer as coisas diferentes? Que ela não usa essa sabedoria para tampar a brechinha da sua mente, a brechinha da sua língua, a brechinha do seu olho, a brechinha do seu coração, porque tem. Está cheio de pessoas com brecha, mas não está enxergando as brechas em si, não. Está igualmente uma esponja, cheio de fungos, cheio de buraquinhos, mas não está enxergando os buraquinhos que há em si. Só enxerga os buraquinhos dos outros, as brechas dos outros, os defeitos do outro. Tem irmã que está dentro da casa do Senhor assim, ó. Você olha assim, você até chega a se admirar. Meu Deus, a irmã vigia mesmo, a irmã ora mesmo. Que nada, irmã. Aqui dali é ela maquinando, muitas vezes, a tua vida. É que quando tu vai subir no público para pregar a palavra do Senhor, a mente dela fica dizendo que tu não está vivendo para Cristo. Que tu não prega o que tu vive. E essas pessoas assim, igreja, vão pagar um alto preço, porque o nosso Deus, ele não é brinquedo. O nosso Deus, ele é fogo vivo, fogo consumidor. E quem brinca com fogo, pode não. Eu tenho a certeza que se queima quem brinca com fogo. Muita gente diz assim, quem brinca com fogo pode se queimar. Não. Eu tenho a certeza que se queima. Tem pessoas assim, olhando para a tua vida, falando da tua vida, mas queria ser você no final. Queria vestir tuas roupas. Fala que você veste roupa apertada, fala que você usa muita vaidade, maquiagem. E você, cada dia mais abençoada, cada dia mais avivada, cada dia mais cheia da presença de Deus. E ela, cada dia na miséria, cada dia mais feia, cada dia mais pobre, cada dia mais tola. que está perdendo o melhor da vida dela, que é servir ao Senhor. Está perdendo o melhor da vida dela, que é estar dentro da casa do Senhor para adorar a Deus. Eu estou falando isso? É porque está escrito lá em Neemias 6, onde os inimigos de Neemias queriam retardar, atrasar, atrasar aquela obra que Neemias estava fazendo. Aqui dali não era para Neemias fazer, não. Aqui dali era para outros fazerem. Mas, Tobias, Sambalat, Jess, eles foram ali para fazer tudo ao contrário. Aqueles três falsos profetas foram ali da carne. Estou falando isso porque eu tenho visto hoje dentro das igrejas. Não é só nas Bela Vista, não. É em todas as igrejas. Tobias, Sambalat, Subindo no Público, Leablíbia. Vocês pensam que aqueles homens não eram cheios da sabedoria da carne? Eles não entendiam a lei e eram homens da lei. Mas eles não tinham o Espírito Santo da verdade. A sabedoria verdadeira não estava na vida dele. Estava a sabedoria da carne. E assim tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor. Subindo. Diz que tem toda sabedoria que tem de ser de medo das coisas. Mas sobe ali um Tobias. E fala. Somente coisa. Para tentar parar a obra na vida de Neemias. Porque tanto tem Neemias dentro da casa do Senhor, como tem Tobias. Tem muito mais inimigo do que amigo. Como assim, irmão Redinha da Caceta, tem inimigo? Tem. Não é de você se aterrorizar, não. Tem. Porque agora a maioria do povo estão desviados dentro da casa do Senhor. Eu digo isso sem nenhum medo de errar. Eu digo isso com a plena certeza do que eu estou falando. Não é porque uma pessoa é regente. Não é porque uma pessoa é presidente de oração. Não é porque uma pessoa tem um cargo elevado dentro da casa do Senhor. Que não vai ter essas manias diabólicas na sua vida. Tem sim. De falar da vida alheia. De criticar um, criticar o outro. Mas as brechinhas da vida não tampa. As brechinhas da vida não tampa. Tem pessoas assim. Tem mães assim que falam da vida dos outros, da vida da outra. Mas a sua casa está em ruína. Mas a sua casa está em um verdadeiro buraco. Está tudo bem só na igreja. Não falta uma oração. Não falta uma campanha. Não falta um culto. Mas a língua dela não cabe mais dentro da boca. Mas a língua dele não cabe mais dentro da boca. Porque está olhando só para a vida do outro. Não está indo para adorar o Senhor. E vai pagar um alto preço diante de Deus. E vai pagar um alto preço. Aí depois vai dizer. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Que eu estou passando por isso? Lembra de onde tu caiu e torna a te levantar. Lembra o que tu anda falando. Porque tu anda falando coisas que não é de Deus. Deus, quando tu abre a tua boca e acusar um irmão ou irmã que prega a palavra do Senhor. Você vai pagar um alto preço. Sabe por quê? Meu querido irmão e minha querida irmã. Porque o pregador e a pregada da palavra do Senhor. Ele desenrola o rolo santo. Para eles pregar a palavra do Senhor. Eles não estão indo pregar a palavra do Senhor. Não é com a boca vazia. Não é com o coração vazia, não. É cheio da presença de Deus. A maioria das pregadoras e dos pregadores da palavra do Senhor. Eles enjuam. Eles faz sacrifício. Eles enjuam o corpo. Eles enjuam o espírito. E eles se alimentam somente da palavra do Senhor. Para o Senhor falar na vida deles. Mas tem Tobias e Sambalat. Jess dentro da igreja que não vê o que Neemias está fazendo na casa do Senhor. E ele tenta parar a obra do Senhor porque ele pensa que é mal, que é errado aquilo aos olhos dele. Mas eu quero te dizer que fica de lado. Porque ou com você ou sem você a obra vai continuar crescendo. Ou que você queira ou não a obra vai continuar crescendo porque o Senhor Deus tem levantado verdadeiros Neemias na terra. Se você não ganhou sabedoria ainda de pregar, se você não tem sabedoria de pregar a palavra do Senhor, então te cala. Então te cala, mas não entrapalha, não seja um interfiro na obra de Deus, não seja não. Porque você vai pagar um alto preço, você metendo a língua onde não te cabe, metendo a colher onde você não é chamado. Deixa chegar a tua vez. Sabe por que você não está ainda pagando o preço por aquilo que você fala do pregador, da pregadora, do homem de Deus ou da mulher de Deus? É porque ainda não chegou ao templo. Porque está lá em Eclesiastes 3, se para tudo tem um templo, e se para tudo tem um templo, vai chegar o templo na tua vida. Não precisa nem tu se preparar, se tu está plantando, tu vai colher. Ai, vou me preparar para receber essa colheita. Não, é 100 por 1. Acusa, aponta, dedura o servo do Senhor. Faz aquilo que não é do agrado do Senhor, para tu ver. Aí você vai ver o que? É a mão de Deus. A mão de Deus. Punindo todo aquele, toda aquela que fala do servo de Deus. Porque tem. E como tem pessoas que falam dos servos de Deus, das servas de Deus. Não sabe o preço que ela paga para pregar o evangelho. Ela paga o preço, não é de dinheiro não. O preço é ela com Deus. Ela gingiu a carne. Ela alimenta o Espírito para o Senhor entrar na vida dela. Ele faz o que o Senhor quer. Mas tem Tobias aí, que lê o versículo, fez reablíbia e começa a olhar a vida da irmã. A olhar a vida do irmão. Fala de Facebook, fala de WhatsApp, fala de roupa justa, fala de vaidade. Mas tudo isso ele muitas vezes usa. Tudo isso ela muitas vezes usa. Mas não olha as brechas que estão em si. Só olha as brechas que estão nos outros. Aprenda a fechar suas brechas primeiro. Se você fizer isso, fechando as brechas na sua vida, eu tenho certeza que a tua língua vai ficar mais curta. Que você, em vez de estar agradando ao inimigo, vai agradar ao Senhor. Em vez de você estar fazendo um inimigo feliz com isso, porque quando você é a semeadora de contenda, o inimigo só tem a ganhar. Quando você é uma compartilhadora da vida dos irmãos evangélicos que estão pregando a palavra do Senhor, você é um semeador de contenda e você vai pagar um alto preço. Certo? Essa mensagem de hoje é reflexão. De hoje é para a tua vida, para você analisar. Se há brecha na tua vida, se não há, amém. Mas eu tenho certeza que no fundo, no fundo, há uma brechinha no olho, há uma brechinha na mente, há uma brechinha na língua, há uma brechinha no coração, há uma brechinha aí que você não lembra. Mas é bom lembrar e fechar essa brecha da sua vida, para poder você viver bem consigo mesmo, com a sociedade e com o Senhor. Se você gostou da reflexão, deixe seu amém, deixe seu comentário, deixe seu joinha, deixe seu gostei. Se você não gostou, para mim, não faço, não fico chateado, porque estou falando a verdade. E a verdade é para ser dita. É melhor falar a verdade na hora certa, no tempo certo e para a pessoa certa, do que sair falando as coisas que não é verdade. Na hora errada, no tempo certo e as pessoas erradas. Tem mulher de oração assim, fazendo as coisas tudo errada e pensando que está fazendo certo. Primeira coisa, mulher de Deus, homem de Deus, vigia a língua, vigia o olho, vigia o coração, vigia a mente. Se pule-se primeiro para você falar da vida do servo de Deus ou da serva de Deus. Aleluia e glória a Deus. Amém.